Outra vez que tô aqui, vivendo esse momento lindo De todas as armarias, meias pensam Lá no céu, o sábado a sua oração Foi eu mais, eu volto Eu venho a força agora De mostrar pra fora a felicidade Dá a alegria de falar do rei E mostrar pro mundo essa simplicidade Eu venho a força agora De mostrar pra fora a felicidade Dá a alegria de falar do rei E mostrar pro mundo essa simplicidade Assaldade, assaldade Vem pra ele ver o tempo que passou A essa lembrança que ficou Momentos não esquecidos Eu, cheio de fantasias Calo e o rei me deu Lá no meu rajoelho E lá morreu De carambé que a onda me levar Tá jovem com a lua que é enrolar Vivendo a paixão Amigo em pé Guardei com o coração Quando o amor me varia a paz É magia É indiração Pra nossa canção Coenspe, colegia Comentria O beijo na flor É só pra dizer Coenspe, colegia Quando o amor me varia a alma É magia, é inspiração da nossa canção O enfia, o beijo na flor, é só pra dizer Como é grande, eu abrovo você As curvas, as curvas dessa estrada A vida encantou, chora a pior As perezas nos retornos, linda é ver a natureza Por sua beleza, o amor em seus pensos No ar, na fé com emoções doidas Mas meus orações, a fé Com o meu rei seguindo, outra vez estou aqui Vivendo esse momento ninho De todas as marias, meias pensam Lá do céu, no sábado faço oração Poemas, ei, amor Meu beijapô, chegou a hora De botar na hora a felicidade A alegria de falar do rei E mostrar pro mundo essa simplicidade De mostrar pro mundo essa simplicidade A saudade, a saudade Vem pra eu viver o tempo que passou A essa lembrança que ficou Momentos que não existiam Eu, cheio de fantasias Na luz do reino inteiro Lá no meu cachoeiro E lá vou eu De cada pé que a onda te levar A jovem com a rua quer em falar E perdoar paixão Amigo de fé Quando o amor invade a alma É magia É inspiração A nossa canção Poesia O beijo na flor É só pra dizer Corre a canção De cada pé que o amor invade a alma É magia É inspiração A nossa canção Poesia O beijo na flor É só pra dizer Corre a canção De cada pé que o amor invade a alma Nas curvas Nas curvas dessa estrada Amigo em canção Chora Viola Nas belezas Dos setores Viva Ver a terra na doença Com sua beleza Amor em seus pensos Tomar Abre a cor, emoção e sonhar Fazer os orações Até Com o meu bem seguido Outra vez estou aqui Vivendo esse momento lindo Em todas as marias Que as pessoas Lá no céu No salva Passo o oração Foi eu mais E vou Meu beijo na flor Chegou a hora De botar pra fora A felicidade Da alegria De falar do rei E botar pro mundo Essa simplicidade Meu beijo na flor Chegou a hora De botar pra fora A felicidade Da alegria De falar do rei E botar pro mundo Essa simplicidade A saudade Assalta Vem pra ele E botar pro rei Invade a alma, é magia É inspiração da nossa canção Poesia, o beijo na flor É só pra dizer como é grande o meu amor por você Nas curvas, nas curvas dessa estrada A vida em canções, chora e rola Nas belezas dos sertões Livre é ver a natureza Forçou a beleza, o amor em seus peços No ar, na vergonha ou no sonhar Faz bem os corações, até Como meu ex-reguido Outra vez estou aqui Viver nesse momento de luz E todas as marias Vem a expressão Lá do céu No céu pra prazo oração Poemas Eu vou ajudar Meu beijamor Demora De voltar pra fora A felicidade A alegria de falar do rei E mostrar pro mundo essas dificuldades Eu beijamor Chegou a hora De voltar pra fora A felicidade Da alegria de falar do rei E mostrar pro mundo essa simplicidade A saudade A saudade Vem pra reviver o tempo que passou A essa lembrança que ficou Comércio Comércio Que não esqueci E vamos lá Deixar pro Eu Cheio de fantasias Na luz do rei De nito Lá no seu cachoeiro Que amor eu Se encalhe até que a onda Que levar A jovem Quase o rock A rival E perdoar A paixão Amigo em pé Batei do Morro Quanto amor E invade a alma É magia É inspiração A nossa canção Poesia O beijo na flor É só pra dizer Como é grande Que eu amo Com você Quando o amor E invade a alma É magia É inspiração A nossa canção Poesia Poesia O beijo na flor É só pra dizer Como é grande Que eu amo Com você Nas curvas Nas curvas Nessa estrada Há vida em canções Chora Fiora Nas ferezas Dos setores Liga Vida Na natureza Por sua beleza Do amor Entre os metros No mar Da perdoa Eu vou só sonhar Fazer meus corações Até Oh meu Deus do céu Oh meu Deus do céu Oh meu Deus do céu Oh 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 Outra vez estou aqui Vivendo esse momento De novo E todas as marias Vejo a bênção Lá do céu Doçava Passa um oração Oh eu mais Ei Boa Eu beijo a flor Chegou a hora De voltar pra fora A felicidade Da alegria De falar Do rei E mostrar pro mundo Essa simples Meu beijo a flor Eu beijo a flor Chegou a hora De voltar pra fora A felicidade Da alegria De falar Do rei Me mostrar pro mundo Essa simplicidade A saudade A saudade Vem pra receber O tempo que passou Vem Ah essa lembrança Que me Começo Hoje não esqueci E vamos na beija Pró Eu Chegou de plantar Lá no meio De meu Lá no meu cachoeiro Que lá morreu Que para pega A onda me levar A jovem Quando roca E falar Vivendo a paixão Amigo de pé Guardei o coração Quando o amor Viva a diá É magia É inspiração Pra nossa canção Poezinha Poezinha Um beijo na flor É só pra dizer Corre a grande Meu amor por você Quando o amor Viva a diá É magia É inspiração Pra nossa canção Poezinha Poezinha Um beijo na flor É só pra dizer Corre a grande Meu amor por você Nas curvas Nas curvas Dessa estrada A vida cantora Chora De roda Nas belezas Dos sertões Viva é ter a natureza Por sua beleza Amor em seus pernos No mar Na vergonha Como sonhar Vai ver nos corações Até Com Deus Perseguido Outra vez Estou aqui Viver a tempura É bonito De todas as marinhas De regras De regras De regras Lá do céu Doçava Faço oração Poema É magia Eu vejo amor Chegou a hora De voltar pra fora A felicidade Da alegria De falar do rei E mostrar pro mundo Essa simplicidade Eu vejo amor Eu vejo amor Chegou a hora De voltar pra fora A felicidade Da alegria De falar do rei E mostrar pro mundo Essa simplicidade A saudade A saudade A saudade Feita de super Tendo que tudo A essa lembrança Que ficou Momentos que não esqueci E vamos lá Beija pra Eu Cheio de fantasias Da luz do rei De tempo Lá do teu cachoeiro E lá vou eu Que calha até que a onda Te levar As jovens quando Ró querem falar Vivendo a paixão Amigo de pé Badei com o coração Quando o amor Evade a alma É magia É inspiração A nossa canção É magia O beijo na flor É só pra dizer Como é grande Meu amor É magia É magia É inspiração A nossa canção É magia É magia É inspiração A nossa canção É magia O beijo na flor É só pra dizer É magia É magia É magia É magia É magia Nas veredas Dos sercões Liverdei na natureza Com sua beleza Clamou em seus peços Tomá Olha o cara Do brito aí J line É magia Asisfções Faz bem nos corações Até Com o teu rei seguido Outra vez estou aqui Vivendo esse momento lindo E todas as marias Vem as bênçãos lá do céu Forçando a praça um oração Oê mais Eu vejo a flor Se bora Se botar pra fora a felicidade Dá alegria de falar do rei E mostrar pro mundo essa simplicidade Eu vejo a flor Eu vejo a flor Chegou a hora Se botar pra fora a felicidade Dá alegria de falar do rei E mostrar pro mundo essa simplicidade A saudade A saudade Vem pra reviver o tempo que passou A essa lembrança de tivô Comentos que não esqueci E vamos lá, beijar pro? Eu Cheio de fantasias Na luz do rei venindo Lá no seu cachoeiro E lá vou eu De cada pé que a onda me levar As jovens quando o rock querem falar E perdoar a paixão Amigo de pé O ateu do buraco Quando o amor Invade a alma É magia É magia É inspiração Da nossa canção Poesia O beijo na flor É só pra dizer Como é grande o meu amor por você Quando o amor Invade a alma É magia É inspiração Da nossa canção Poesia Poesia O beijo na flor É só pra dizer Como é grande o meu amor por você As culpas As culpas Dessa estrada A vida encantou Chora A viola Nas belezas Dos setões Livre é ver a natureza Por sua beleza Amor em seus pensões O ar Na vergonha O sonho Vai ver os corações Até Como meu rei Seguido Outra vez estou aqui Vivendo esse momento Livro E todas as marias Vem as bênçãos Lá do céu No chapa Passou o oração Poemas Eu vejo a bronxa É hora Se botar pra fora A felicidade Dá alegria De falar do rei De mostrar pro mundo Essa simplicidade Eu vejo a flor Eu vejo a flor Chegou a hora De botar pra fora A felicidade Dá alegria De falar do rei De mostrar pro mundo Essa simplicidade A saudade A saudade Vem pra reviver O tempo que passou A essa lembrança Que ficou Comentos que não esqueci O povo não beija-flor Eu Cheio de fantasias Tá longe o rei De que eu Lá no meu cachoeiro E lá vou eu De calha até que a onda Me levar Ai homem Badoar Querem falar Me tento A paixão Amigo de fé Guardei com o povo A ação Quando o amor Invade a alma É magia É inspiração A nossa canção Oezia 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 O beijo na flor É só pra dizer Como é grande O meu amor Deu amor por você É magia É magia É inspiração A nossa canção Oezia Oezia O beijo na flor É só pra dizer O meu amor Deu amor por você Deu amor por você Nas curvas Nas curvas Dessa estrada A vida em canções Chora a viola Nas veredas Dos sertões Dizas pela natureza Por sua beleza Amor em seus peços No ar Na perna O erro do nosso sonho Faz bem os corações Até Com o meu bem Seguindo Outra vez estou aqui Vimendo esse momento E toda a paz Maria Tem a atenção Lá do céu Tô salva Faz o oração Oi, macho E, moça Meu beijo na flor Chegou a hora De botar pra fora A felicidade Da alegria De falar do rei De mostrar pro mundo Essa simplicidade Meu beijo na flor Chegou a hora De botar pra fora A felicidade Da alegria De falar do rei De mostrar pro mundo Essa simplicidade A saudade A saudade Vem pra reviver Pelo que passou A essa lembrança Que ficou Momentos que não é exclusivo Vamos lá ver já Pronto Eu Cheio de fantasias Na luz do rei Lá do céu Da joelho E lá vou eu Ficaria até que a onda Me levar A jovem guardou rock A imbalar Vivendo a paixão Amigo de fé Batei no coração Quando o amor Invade a alma É magia É inspiração Da nossa canção Poesia 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 O beijo na flor É só pra dizer Poesia Poesia O beijo na flor É só pra dizer Como é grande O meu amor Por você Nas curvas Nas curvas De essa estrada A vida em canções Chora Viola Nas belezas Dos sessões Língua é vera Na natureza Com sua beleza Lá foi em seus testes No mar Na vergonha O moço Sonhar Fazendo os corações Na fé Com meu exerdito Outra vez estou aqui Vivendo esse momento lindo De todas as varinhas Vem as bênçãos Lá do céu No samba faço oração Poemas Evoção Meu beijão Chegou a hora De voltar Da fora Felicidade Da alegria De falar do rei E mostrar Do mundo Essa simplicidade Meu beijão Meu beijão Chegou a hora De voltar Da fora Felicidade Da alegria De falar do rei E mostrar Do mundo Essa simplicidade As altas Vem para ele Ver o tempo que passou A essa lembrança De viver Com meu Cochidão E que simplicidade E vamos lá Beijadão Eu Cheio de fantasias Na luz do rei De direitos Lá no seu Cachoeiro E lá vou eu De carinha pé Que a onda Que levar As jovens Maruá Querem falar E perdoar Paixão Amigos de fé Batei com dor Quando o amor Imagem a alta É baixinha É inspiração Da nossa canção Poesia Poesia O beijo na flua É só pra dizer Como é grande Meu amor Por você Quando o amor Invade a alta É baixinha É inspiração Da nossa canção Poesia Poesia O beijo na flua É só pra dizer Como é grande Meu amor Por você Nas curvas Nas curvas Dessa estrada A vida Enquanto Chora Chora Viola As belezas Dos sessões Livre A ver a natureza Por sua beleza Amor em seus testes No mar Na vergonha Com sua história Faz ver Nos corações Até Com o meu ex Seguindo Outra vez Estou aqui Vivendo este momento E as marias De todas as marias Vem a expressão Lá do céu Do samba Faço oração Poemas Eu vou Com o meu ex Meu beijador Chega a hora Se botar pra fora Felicidade Da alegria De falar Do rei E mostrar pro mundo Essa simplicidade Eu beijador Eu beijador Chega a hora Se botar pra fora Felicidade Da alegria De falar Do rei E mostrar pro mundo Essa simplicidade A saudade, a saudade Vem pra ele ver o tempo que passou A essa lembrança que ficou Momentos que não ameteciam E vamos lá, deixa a flor Eu, cheio de fantasias Na luz do rei menino Lá no seu cachoeiro Que lá morreu De cada pé que a onda que levar A jovem quando o rock é embalar E perdoar paixão Amigo de pé, bateu o gol Quando o amor invade a alma É magia, é inspiração A nossa canção Poesia, o beijo na flor É só pra dizer Como é grande o meu amor com você Quando o amor invade a alma É magia, é inspiração A nossa canção Poesia, o beijo na flor É só pra dizer Olha grande o meu amor com você Nas curvas dessa estrada A vida em canção Alô, Jabe! Chora, a vida por depois Livre é ver a natureza Por sua beleza Amor em seus testes No mar No mar Na vergonha, eu vou sonhar Mas vem os corações Na fé Sou o meu rei seguido Outra vez estou aqui Vivendo esse momento E as maria E todas as marias Vem as que a mão Lá do céu Do samba Passou o oração Foi eu, Mário E eu, Mário Eu beijo a flor Chegou a hora De botar pra fora A felicidade Da alegria De falar do rei E mostrar pro mundo Essa simplicidade Eu beijo a flor Eu beijo a flor Chegou a hora De botar pra fora A felicidade Da alegria De falar do rei E mostrar pro mundo Essa simplicidade A saudade A saudade Oi! Vem pra ele Ana Paula O rei Roberto Carlos Finalmente está descendo Aqui aos súditos A gente está aguardando Ansioso aqui na dispersão Esse momento Ele está Uma loucura Aqui com as crianças Todas abraçando o rei Tirando fotos Quer dizer, Flávia O rei já desceu aí Do elevador Mas ainda está dentro do carro Ainda não sai de dentro do carro Isso Ele está aqui no carro Se despedindo das crianças E vai descer aqui Pra falar com a gente Já já Pra falar sobre essa grande homenagem Que a beija-flor Prestou esse ano A gente está acompanhando aí Flávia Sua imagem Olha, a gente vê aí Na sua câmera O rei aí Muito carinhoso Com as crianças Se despedindo ali De cada uma delas As crianças também Emocionadas aí E chegar pertinho do rei É um ídolo É um rei, né? Eu acho, Ana Paula Que o rei Roberto Carlos Estão nos prestigiando Sabia? Olha, agora sim, Flávia Vai sair agora Vai sair Finalmente ele vai descer E dar uma palavrinha com a gente Ah, Roberto Muito carinho aí De todas as crianças A gente vê que é um carinho Que atravessa gerações, né, Ana? Todas as crianças Querendo falar com o Roberto É verdade, Flávia É verdade Fica aí, Júlio Vamos esperar As palavras do rei Arília ali Preocupado O Roberto está visivelmente Emocionado, Ana A gente vê Gerador Legal, gerador Como ele está emocionado Com essa homenagem Feliz da vida aqui Olha que bacana Esse sorriso do Roberto Carlos Grande homenageado Levantou a Marquês de Sapucaí Homenageado pela Beija-Flor Todo mundo De todas as escolas Ficou muito feliz De ver esse desfile Está aí o Roberto Me preocupado Como é que vai descer o carro Vai lá, Flávia Eu estou no salberense Desejo que ele vença Roberto Roberto Força o Roberto Eu não sei se ele me ouve, Ana Ele está muito baixinho Perto do rei É, dá pra gente ver, né Obrigada Parabéns pela satanagem Como é que você está se sentindo Nessa manhã? Eu estou me sentindo maravilhoso Estou me sentindo feliz Estou agradecido por tudo isso Sinceramente Eu sabia que eu ia viver Uma emoção muito grande Mas não sabia que essa emoção Era tão grande Como é que eu estou vivendo Chorou e sorriu Nessa... Chorei, sorri Fiz tudo o que meu coração mandou Esse carro que fala da religiosidade É uma coisa que você traz Nas suas canções Na sua vida pessoal Isso te tocou? Com certeza Com certeza tudo isso faz parte da minha vida Todas essas coisas que estão nesse desfile Fazem parte da minha vida Plantar o sambódromo lotado Mais ainda do que no primeiro dia, Roberto Como é que foi viver isso? Ver a multidão cantando o samba Em homenagem ao rei? Foi difícil segurar A emoção do tamanho que ela veio, né Mas eu acho que eu consegui pelo menos, né Manter um certo equilíbrio diante de tudo isso Mas foi muito difícil Mas uma dificuldade maravilhosa Uma dificuldade realmente santa Maravilhosa Você está visivelmente emocionado, né Rodeado de criança Nossa mãe Nossa mãe Sei lá Feliz da vida Obrigado Obrigada Está aí as palavras do rei Roberto Carlos aqui Ana Paula Obrigada Flávia Januzzi Por ter ficado aí de plantão Do lado do carro alegórico do rei E conseguir ouvir um pouquinho das palavras do Roberto Carlos Que desce aqui na apoteosa Olha Cercado por uma multidão Ainda meio complicado Para o rei Roberto Carlos Deixar o carro alegórico Como você já vê nas imagens do rei aí Vamos ver como é que o pessoal de casa avaliou esse desfile da beija-flor, né A gente tem dado as notas aqui Que as pessoas de casa têm dado Nota baixa, hein Que surpresa 7,62 Foi um máximo ali De 7,64 para bateria Mestre Sala e Porta Bandeira Na classificação geral Vamos ver como é que ficou a beija-flor Está Imperatriz Segunda nota do pessoal de casa De quem está assistindo, né Uma brincadeira que a gente faz aqui Imperatriz Mocidade Mangueira São Clemente Porto da Pedra Unidos da Tijuca Salgueiro Vila Isabel E beija-flor em último Está parecendo aí Uma votação das escolas rivais Está parecendo complô contra Os últimos serão os primeiros Bom, isso não vale nada É uma brincadeira, é verdade É importante dizer que isso é uma brincadeira Telefona quem quer Manda mensagem a quem quer E quantas vezes quer, né E quantas vezes quer Isso não vale absolutamente nada Em relação à avaliação dos jurados Isso é uma brincadeira para você Até porque se for valer alguma coisa, né Chico Se for valer alguma coisa O Roberto Carlos vai ficar em primeiro lugar É, é verdade Bom, com isso então Votação aqui de brincadeira Quarta-feira tem a apuração oficial Com isso a gente vai encerrando aqui A nossa transmissão Direto do estúdio Gobeleza Quero chamar todo mundo A nossa comentária O Roberto Carlos acompanhou a apuração Em casa No Rio de Janeiro E confessou ao repórter Ednei Silvestre Que estava ansioso Já era dia claro Quando o último carro da beija-flor Entrou na avenida O rei foi ovacionado Até para quem é ídolo de toda uma nação Uma experiência inesquecível Só faltava dar o título à escola Roberto Carlos acompanhou toda a apuração Daqui do apartamento dele na Urca Na zona sul do Rio Foi um momento de muita tensão No início principalmente Que a coisa ficou ali E aí depois a gente começou a ficar um pouco mais Não digo relax Mas um pouco menos nervoso Vamos dizer assim Sem dúvida que essa é Se não a maior Uma das maiores consagrações Que eu recebi em toda a minha vida E é a maior emoção Sem dúvida alguma Uma das maiores Já vi grandes emoções na minha vida Mas essa foi realmente Uma coisa que eu não encontro a palavra Para dizer o que ela significa para mim Uma coisa que me enche o coração Que me deixa o coração saltando De alegria e de sei lá E eu quero aproveitar e agradecer A beija-flor A confiança de fazer um enredo Com a minha vida Com o meu nome Com a minha vida Muito obrigado Por mais essa emoção Por essa emoção Maravilhosa na minha vida No meu coração Muito obrigado mesmo Vamos agora a quadra da beija-flor Onde desde o anúncio da vitória 10 mil pessoas comemoram o título André Lays Azevedo Boa noite E o rei Roberto Carlos Já chegou aí para a festa? Muito boa noite Fátima A quadra da beija-flor Tem uma explosão agora Uma multidão Toma conta ali do palco Que exatamente O rei Roberto Carlos Chega aqui Na quadra da beija-flor Ele está ali Vestido com a sua roupa tradicional De azul Cumprimenta o público Festeja junto Com a comunidade De Nilópolis Na Baixada Fluminense O título de campeão Do carnaval de dois milhões O rei prometeu O rei cumpriu O rei está aqui Na Baixada Fluminense Em Nilópolis Acenando e comemorando Esse título Que ele mesmo falou Foi uma das maiores emoções Da vida dele Essa união feliz Entre o desfile técnico Perfeito Tradicional da beija-flor Com toda a emoção Do rei Roberto Carlos Está aqui então Roberto Carlos Recebendo a devoção Dos seus súditos E comemorando O título de campeão Do carnaval de dois milhões É Roberto Carlos Na comemoração do título Em plena Nilópolis Voltamos com você Obrigado André Majestade com simplicidade A beija-flor Festeja o campeonato Nas escolas de samba do Rio Ana Carolina Raimundo De uma entrevista exclusiva Muito Exclusivíssima Dá uma olhada Com quem o Rodrigo Carvalho Está ao vivo Agora na quadra Da beija-flor Rodrigo É o rei do carnaval Agora do seu lado É o rei do carnaval Ana Carolina O grande homenageado O campeão Roberto Carlos Roberto Muito obrigado É um prazer Estar aqui ao vivo Na Globo News Queria saber Como foi A sua chegada aqui Apoteótica O vacionado Por essa comunidade É uma sensação Nova para você Não é Roberto Eu estou vivendo Uma sequência De emoções Simplesmente Uma sequência Fantástica De emoções Então aqui Foi mais uma emoção Depois de todas As emoções Que eu tenho tido Causadas Pela beija-flor E ainda hoje Quando eu chego aqui Eu recebo Esse aplauso Todo É uma maravilha A gente está conversando Aqui do lado da taça Aqui ó Do campeonato Você dedica Essa vitória Essa homenagem Que acabou em título A alguém Roberto? Dedico A minha mãe A minha mãe Que foi quem me ensinou Os primeiros acordes No violão E que logicamente Foi quem deu início A tudo isso A minha carreira A tudo isso A minha vida Da minha mãe E meu pai Que me ensinaram Os primeiros acordes Do violão Queria que você contasse Como foi o início Dessa história De receber uma homenagem Da beija-flor Quando você foi consultado Como que você Viu esse desfile O tamanho da sua emoção Com aquele desfile Se preencheu Toda a sua história Como é que foi Esse início Até o desfile Roberto? A minha primeira reação Foi de muita preocupação A primeira coisa Que eu perguntei Para o Laíla Foi Mas Você acha que realmente A minha história Pode fazer A beija-flor Ganhar um título Logicamente Que aí tem todo Um trabalho Da equipe Da beija-flor O talento Mas foi a minha Primeira preocupação Se a minha história Estava Um enredo Capaz De dar um título Fiquei muito preocupado Mas aí me convenceram Que ia ser Legal Que eu Podia confiar E eu corri E o resultado final Fica sobre o desfile Na avenida Maravilhoso As balas Maravilhoso Maravilhoso Eu não vi na hora Porque eu estava desfilando Mas Eu gravei Já vi tudo em casa Simplesmente maravilhoso Realmente A beija-flor Uma escola Maravilhosa Minha escola Do coração E Por aí Logicamente A minha noção Ainda maior Acompanhou A apuração toda? Todinha Todinha Roberto Muito obrigado Para essa entrevista Parabéns Uma homenagem maravilhosa Aproveite essa festa E mais uma vez Muito obrigado Ana Sensacional Sensacional Você aí Na quadra Da escola campeã Com o Roberto Carlos Aí do lado Eu estava lá Sua vida de longe Você conversando Com ele de pertinho Muitas emoções Demais Demais A chegada Dele aqui Foi histórica Todo mundo Ei 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 Roberto é nosso rei Ele com a taça No palco E continua A festa aqui Foi muito difícil Conseguir falar com ele? Foi Muita gente aqui O cabarote Tentando falar com ele Mas Ele A taça O depoimento E esse testemunho dele De que foi algo inédito De uma carreira Que a gente não precisa Dar nenhum adjetivo Com certeza Rodrigo Parabéns pra você Bom trabalho aí na quadra Bom trabalho aí na quadra